A Criação do Dia e da Noite A Criação do Dia e da Noite Ele fez os animais terrestres e o homem E finalmente, no sétimo dia, depois de ter criado toda a sua obra, Ele descansou Em sete dias, Deus criou o mundo Em sete dias, vou correr por Ele todo Em sete dias, vou correr por Ele todo Em sete dias, vou correr por Ele todo